alguém pensou em mim hoje quem letra inicial revelada meu amigo e minha amiga tenha certeza a casa e coincidências não existem se de alguma forma você foi conduzido até esse momento aqui conosco é porque a espiritualidade tem uma mensagem que será canalizada entregue especialmente para você firme seu pensamento limpe sua mente de qualquer influência negativa e faça sua escolha nós teremos três opções de leitura que serão representadas pela pedra de quartzo verde a segunda leitura que será com a ametista e a terceira leitura que será com quartzo azul faça sua escolha quer ouvir as três opções duas ou apenas uma fique à vontade eu vou fazer a distribuição dos montinhos e nós vamos juntos descobrir se tem alguém pensando em você hoje quem é essa pessoa que está pensando em você e a letra inicial também será revelada junto aos nossos oráculos da letra mas agora autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos guias e mentores espirituais assim seja assim é e assim está decretado meu amigo e minha amiga estamos aqui com o deck da cigana do leque esse é seu momento quero ouvir as três opções fique à vontade quero ouvir apenas duas ou apenas uma também fique à vontade nós teremos o nosso oráculo das letras que estão aqui que irão entrar pontualmente em cada opção tá bom vou deixar ao lado enquanto você faz a sua escolha eu quero te convidar a participar conosco ao final da terceira leitura de uma forte poderosa e transformadora oração onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas para que assim possamos vencer as crises existenciais vencer o inimigo obter a libertação e as soluções das dívidas se assim você deseja participar deste momento junto conosco de oração de comunicação direta com Deus basta você colocar o seu nome aqui abaixo nos comentários ou se quer intencionar para algum ente querido e quer manter a descrição coloque apenas as iniciais sem problema algum mas agora vamos então começar as nossas revelações nosso tarô de hoje é seu tarô do dia aqui no clarividência online alguém pensou em você hoje quem a letra inicial também será revelada vamos começar com quem se conectou com quartzo verde eu vou deixar a ametista e o quartzo azul aqui ao lado que logo mais eles entram e vamos iniciar você que se conectou com quartzo verde me fala de alguém muito próximo a você alguém que tem acesso tá bom? ao seu trabalho ou a sua casa me mostra alguém que pensou em você que sonhou com você tá? me mostra alguém aqui que sonhou com você e essa pessoa provavelmente vai falar pra você nossa você estava no meu sonho hoje e me fala de um sonho muito harmonioso me fala que essa pessoa é como se esse sonho tivesse essa pessoa já se sente despertada por você de alguma forma tá bom? você estimula algo bom nessa pessoa me fala que sim sobre possíveis atrações tá? eu não vejo alguém um familiar pensando em você não eu vejo alguém que tem acesso é alguém que você já conhece você conversa pode ser que você converse quando está em casa você manda mensagem pra essa pessoa ou para alguns casos essa pessoa você trabalha ou estuda junto entende? é alguém que você já tem algum tipo de conexão nessa forma e essa pessoa já se sente desperta por você porque eu vejo aqui sim uma admiração eu vejo que essa pessoa te acha uma pessoa gosta do seu cheiro do seu perfume te acha sabe? é quando está naquele momento de encanto e eu vejo essa pessoa nessa fase de sonhos aqui eu vejo que essa pessoa sonhou com você nesse dia que você chega nesse vídeo essa pessoa sonhou com você na noite anterior e pra muitas pessoas essa pessoa vai falar nossa eu sonhei com você você estava no meu sonho hoje e até fale ah mas eu não quero contar porque quando a gente conta não se realiza é coisa boa entende? vai puxar assim pra esse lado me fala de alguém que busca uma estabilidade concretizar quer concretizar esse sonho tá bom? me fala sobre definição de situação fala sobre segurança lucidez e muita fé é uma pessoa que é muito cautelosa também não é alguém que vai sair dando tiro no escuro eu vejo uma pessoa de muita alta elevação espiritual alguém que vê muito à frente do próprio tempo eu vejo aqui pessoas altas tá bom? pessoas altas eu vejo a pessoa vestindo ou tendo algo colorido possuindo de algo colorido quando eu vier falar com você tá bom? me mostra sobre alguém de muita verdade e alguém com muitos valores em princípios dentro de si que carrega consigo tá bom? vamos ver a letra inicial dessa pessoa lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido tudo bem? opa, já caiu o Y aqui tá bom? o Y já caiu aqui vamos ver aqui Q S mais 3 T U e Z meu amigo e minha amiga você que se conectou com a energia do quartzo verde essa é a mensagem canalizada para você com a letra inicial de alguém que pensou em você hoje vamos agora a quem se conectou a energia da ametista vamos aqui retirar quero pedir para você deixe seu like se inscreva aqui no nosso canal é muito importante para que possamos chegar aí na marca né? que o YouTube estimula de nós para que possamos chegar aos 100 mil termos o reconhecimento de recebermos a placa né? é um reconhecimento do nosso trabalho que vemos aqui produzindo diariamente com muito amor e com muito carinho então também né? partiu de um sonho e sonhar né? não paga pedágio então seria muito bom para a gente materializar e concretizar a realização de conquistar junto ao apoio de vocês essa placa de 100 mil então se vocês puderem dar o seu like ajudar a gente aí de alguma forma compartilhando se você também sente que esse vídeo essa mensagem é para alguém compartilha meu amigo e minha amiga tá bom? vamos agora quem se conectou a segunda mensagem a ametista vamos juntos? alguém pensou em você hoje? quem? letra inicial também será revelada vamos lá? me fala de alguém humm minha amiga alguém que te olha distante alguém que te olha pela surdina por detrás tá? pode ser aí tá? humm alguém que olha para fofocar meu amigo e minha amiga alguém que olha para ver buscar um erro seu é alguém tá? não é que não te queira bem mas a pessoa tem uma energia negativa e aí quando essa energia negativa encontra passagem que não é todos os dias a gente busca sempre estar bem sempre estar feliz né? sempre vibrar numa frequência positiva mas a gente sabe que no decorrer do dia há momentos que a gente tem uma baixa né? que a gente às vezes desacredita de uma situação vem uma dificuldade e é nesses momentos que a energia negativa encontra a brecha para isso é tornar uma bola de neve e eu vejo que essa pessoa te observa exatamente para buscar essa brecha eu vejo alguém aqui que abre as tuas redes sociais pode ser por um fake sim tá? e só para criticar só para olha lá olha o que ela está falando olha ali olha sabe assim de porque essa pessoa realmente aqui não vai agregar em nada essa pessoa tem uma energia de inveja de rivalidade de intriga de fofoca é alguém que você de alguma forma já cortou relação no passado ou já deixou bem claro que não tem afeição por essa pessoa tá bom? e por mais que você já tenha bloqueado alguma coisa nesse sentido essa pessoa vai lá cria um fake tá bom? e eu vejo que essa pessoa vira e mexe olha as suas redes entende? te observa eu vejo muito aqui a influência de mídias sociais redes sociais tá bom? meios tecnológicos ou tem alguém muito próximo a você que mora muito próximo a você que dá informações pra essa pessoa mas de forma não é que essa pessoa vai fazer leve trás não é que essa pessoa é ardilosa então ela consegue uma forma de saber informações de como você tá entende? essa pessoa aqui tem que arranjar algo pra fazer na vida se ocupar da própria vida entende? é uma pessoa que e em algum momento essa pessoa vai sair do caminho vai arranjar o que fazer tá? mas infelizmente tem alguém aqui e se é e você me mostra que se você não fechou o ciclo com essa pessoa esse ciclo vai ser fechado logo em breve bem rapidamente porque eu vejo você determinando um basta e quando você determina o basta essa pessoa é como se ela sentisse que perdeu entendeu? mas não é um jogo e aí que tá a evolução você sabe que a vida né? não é que você tá disputando nada com ninguém mas você vai seguir o teu caminho e pronto e essa pessoa não aceita isso mas vai ter que aceitar vai ter que compreender isso então alguém pensou em você hoje me mostra que de alguém sim mas alguém que traz essa energia de inveja de intriga tá bom? pode ser alguém que no passado você pode bem no passado tenha ficado com alguém que essa pessoa gostava ou se relacionou com alguém que essa pessoa gostava e você nem sabia e essa pessoa puxou pra si entende? aí fica ali obsessiva entende? com relação a pessoa fica sempre olhando seguindo então quanto mais você puder se precaver se blindar fechar se fechar mesmo nesse sentido você não precisa postar tudo que você vive no momento no real time sabe? e não somente por essas questões de energias invejosas mas também por sua segurança né? meu amigo e minha amiga o mundo aí também né? não é um faz de conta e nem um playground a gente precisa também se proteger sempre né? e segue o teu caminho não dá brola pra isso aqui porque se você der brecha é o que essa pessoa quer vê você angustiada vê você nervosa então segue teu rumo e segue teu baile as letras iniciais dessa pessoa pode ser nome sobrenome ou apelido temos a letra J temos a letra W R Q se essas letras fazem sentido pra você de alguma forma também escute a tua intuição D e U meu amigo e minha amiga essa é a mensagem pra vocês que se conectaram a ametista desejo luz sabedoria e caminhos abertos a cada um de vocês e vamos agora a quem se conectou ao quartzo azul agradeço a cada um de vocês quero lembrar que ao final agora da terceira leitura teremos a nossa forte, poderosa e transformadora oração onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas para que possamos vencer o inimigo superar qualquer crise existencial obter a libertação e o ânimo para solucionarmos as nossas dívidas e se assim você deseja participar desse momento de oração junto conosco é simples basta você colocar o seu nome aqui abaixo tudo bem? mas agora você que se conectou ao quartzo azul vamos juntos? alguém pensou em você hoje? quem? letra inicial revelada vamos juntos? eita que tem paixão meu amigo e minha amiga me mostra aqui um amigo muito próximo que está despertando por você não somente o elo de amizade alguém que tem paixão realmente tá bom? pensa em você muito não está pensando só hoje e agora no dia que você chega nesse vídeo não essa pessoa já pensa em você há muito tempo e essa pessoa já está próxima a você tentando te conquistar já há um certo tempo não é de agora tá bom? e eu vejo uma grande possibilidade de você ser feliz amorosamente junto a essa pessoa tá? eu vejo aqui um elo de amizade e ninguém quer se relacionar com o inimigo né? a gente quer se relacionar com pessoas que sejam nossos amigos antes de uma relação antes de tudo também tem que ter essa admiração essa amizade né? esse companheirismo honestidade compreensão confiança tem aqui uma parceria lealdade êxito é alguém realmente que está muito interessado em você essa pessoa é próxima a você tem uma amizade realmente e eu vejo que essa pessoa que já deixa as coisas até um certo ponto bem claras bem as claras assim de que tem se despertado mais do que um amigo é alguém que está muito próximo ou amiga é alguém que está muito próxima e muito próxima e eu vejo aqui grandes possibilidades dessa relação de amizade ir para um próximo nível logo em breve tá bom? ah, eu já sou casada já tenho namorado sou noiva então eu vejo aqui sim pra você uma possibilidade de alguém muito próximo está se despertando por você tá? e aí vai ser importante você aí essa foice vira o jogo aí a questão de você determinar e limitar né? as limitar as relações porque você tem uma outra relação e pra pessoa não confundir as coisas tá? e não estragar a amizade você deixar tudo muito bem explicado né? olha, eu tenho um relacionamento eu respeito muito minha relação acho que você tá confundindo as coisas tá? porque eu vejo alguém aqui sim dando uma nova energia de relação pra vocês se você já tem alguém provavelmente você tem aí que determinar certos limites a essa outra pessoa tá? mas se você não tem ninguém se prepara que é alguém que tá muito próximo a você que pensa não apenas hoje em você é pensar todo momento em você e eu vejo que há uma conexão entre vocês que você também quando essa pessoa pensa lá você sente de uma certa forma é alguém que é tem um elo de amizade que você se comunica de alguma forma tá bom? vamos ver a letra inicial podendo ser nome sobrenome ou apelido vamos juntos que nós temos um W um G um Q lembrando nome sobrenome ou apelido ou se essas letras fizerem algum significado pra você tá? escute a sua intuição temos um B um M e um F meu amigo e minha amiga essas são as mensagens que foram canalizadas neste momento nesse vídeo que se chegou até você tenha certeza a espiritualidade ela é perfeita acaso e coincidências não existem é porque havia uma mensagem que era pra ser entregue a você agradeço a cada um e vamos agora ao nosso momento final de oração esse momento de conexão com Deus pra que possamos nos comunicar com Ele e pedir e agradecer vamos juntos? Senhor maravilhoso grande é o teu poder venho a tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários sei que são pessoas que se levantam contra mim buscando oportunidades para me derrubar creio Senhor que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor nem pratique atos de violência entrego essas pessoas em tuas mãos tira-as de perto de mim que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome tua justiça e o teu poder Senhor Jesus Pai Criador do Universo Celestial Senhor Deus também eu venho pedir a ti que me ajudes não consigo superar o vazio que tenho na alma meus pensamentos minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia sinto que minha vida não tem sentido às vezes penso que minha vida foi um acidente sinto-me tão sozinho tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar sinto medo tenho dúvidas não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente vejo as pessoas adoecerem envelhecerem morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar essa situação me assusta ouvi dizer que os que te buscam te encontram não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo Deus preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo dai-me forças desperta em mim a esperança livra-me salva-me brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz quero aprender a crer quero viver de verdade ouve-me ó Deus dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer enxuga as minhas lágrimas ensina-me a sorrir faz-me sonhar como as crianças e esperar o melhor que vem de ti obrigado Senhor em nome de Jesus assim será manifestado Senhor peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra pois quero pedir ter auxílio meu Deus me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução esses compromissos estão tirando o meu sono não tenho sossego Senhor preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade tu és o dono de todo ouro e de toda prata e para ti não há o impossível abre Senhor uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado por isso creio que suprirás minha necessidade creio também que repreenderás o mal que está em meu lar impedindo que eu cresça financeiramente confiante em teu amor e em teu poder sei que minha oração será atendida eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso não alimento mais a negatividade a amargura a mágoa ou ressentimento eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado em minha mente apenas conservo a positividade e a crença no melhor todos os meus traumas se dissolvem os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho eu me vejo como um ser de luz belo inteligente capaz amoroso saudável e merecedor atraio pra mim tudo que preciso e que me auxilia na caminhada minha existência é próspera e abundante pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados das crenças limitantes absorvidas dos meus pais dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei de todas as situações mal resolvidas do meu passado estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora assim seja assim é e assim está decretado desejo luz sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco orar é conversar com Deus neste momento tenha certeza que ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você tenha fé tenha esperança cabeça erguida e siga em frente você é digno das vitórias de Cristo de Deus em sua vida por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem a oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus a ciência e a tecnologia possibilitam a nós os homens um salto na qualidade de vida no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais porém nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério pelo sagrado pelo intangível dentro de si existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual a oração promove esse crescimento na oração seus erros se revelam seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga o homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade nos coloca na posição de interceder a oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus é na oração que Deus nos escuta é nosso momento de intimidade com o Criador do Universo o homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar seja na empresa seja no lar seja onde for aonde você atue a oração vai renovar a sua esperança vai lhe tornar capaz de realizar vai te trazer honra vai te trazer ânimo é aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário o próximo passo através da oração abençoamos as pessoas a nossa volta pedindo a Deus todas as boas dádivas que ele tem para nos dar a oração é um veículo mais apropriado para as confidências os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus e Deus vai lhe responder tenha fé na oração o homem encontra a forma de se expor perante o Criador é quando tiramos as amarras é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus por toda a obra criada por todas as bênçãos derramadas por todos os milagres operados por tanto amor demonstrados Deus é digno da nossa inspiração admiração e adoração o homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas até a próxima aqui no nosso universo do Clarividência online tchau 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 tchau